Música Hoje vamos chegar a conhecer Silvânio Ramos, um jovem cantor bastante versátil. Kizomba, Afro House, Rumba, Quilapanga, tudo é a praia dele. Olá Silvânio, tudo bem? Olá Karim. Música Para ser difícil entrar para o mundo da música aqui em Angola? É difícil fazer a música em Angola no princípio. O mercado está muito exigente, desde a produção, das músicas, dos vídeos, ir atrás das cenas também é muito difícil. Há quanto tempo fazes música? O Silvânio começou a cantar em 2005, mas muito profundo foi em 2006, quando participei no 2 Estrelas ao Palco, imitando Albert de Talando. Depois em 2007 gravei a minha primeira música, que é o Mbocala, isso é em línguas nacionais que eu canto. Desde aí o Silvânio nunca parou, né? Para trabalhar com grandes músicas. Por que é que tu não dizes, desde aí eu nunca parei, tu dizes, desde aí o Silvânio nunca parou. Tu e o Silvânio não são a mesma pessoa? Não, é a mesma pessoa. Pronto. Por que é essa terceira? Não, não te estou a corrigir, estou a perguntar por que é que falas de ti na terceira pessoa. Porque é um hábito muito comum nos músicos, nos artistas. O Silvânio é uma equipe. Uma equipe agora, eu estou a trabalhar com uma equipe, então não digo Silvânio, estou a dizer que daí o músico nunca parou, porque somos uma equipe. Trabalhamos com uma equipe muito grande. Quantas pessoas? Somos seis, tem dançarinas, tem a minha manéja, tem o meu produtor e tem o jovem que tem produzido os videoclipes também. Que músicas é que já tens aí a bater? Estou com o Afro House a tocar. Qual é o Afro House? O Mois Soco Zolo. Dá lá um bocadinho. As pessoas lá em casa reconhecem. O Mois Soco Zolo. Teste dois videoclipes ao circular por aí, quais são e onde é que foram gravados? Pronto, o Afro House gravamos aqui em Angola, na Fortaleza, também algumas ruas da Mutamba e tudo mais, a Kizomba, quando eu sinto que já está tudo produzido, estamos à espera do produtor que cede o vídeo. E tu fazes de tudo um pouco, não é? Exato, eu sou um artista versátil. Como é que ganhaste essa versatilidade? Ouvir muitos bons músicos. Nunca tiveste a opinião de que talvez se dedica-se a um só estilo para alguém que está a começar, não é? Terias mais sucesso, teria melhor saída. Não, o músico tem que tentar de várias formas, onde tu se enquadras mais. Eu até agora não consigo definir onde é que eu me enquadro mais, por isso é que eu tento variar. Mas não consegues definir onde tem quadras mais e melhor no caso, porque tentas um estilo e depois tentas outro e és melhor naquele, ou porque todos os que fostes tentando até agora, nunca sentiste realmente realizado. A questão não é sentir realizado, é a questão de verificar. Claro que num trabalho discográfico tem de vir vários estilos, portanto, há por tempo que o nosso seguidor tem sempre, não, queria que ele cantasse uma quezomba. Eu acho que o afro-gálido ficou muito fixe, eu acho que o rumba ficaria muito fixe, então, por isso é que eu tento divertificar vários estilos. Já tens muitos fãs? Claro, já tenho muitos fãs. A tua família apoia-te nesta tua aventura? A minha mãe dá-me muita força, os amigos. Tua namorada? Não tenho namorada, estou sem namorada. Fugiu? Pronto, o Civan está sem compromisso ao caminho de oito, nove meses. Acho que o foco deste momento está mais no meu trabalho, no meu primeiro EP. Mulheres distraem-te muito. Já, mas também há quem ajuda, há quem está aí para ajudar. Qual é a retrospectiva que tu fazes do ano 2016? Qual é o balanço que fazes? Estou muito positivo, espero que o próximo ano que as coisas aconteçam do mesmo modo que aconteceu em 2016. E planos para 2017? Em 2017, no primeiro trimestre vou lançar o meu primeiro EP, com sete faixas musicais, com boas participações, boa produção, com seis vídeos também. O EP vai ter sete faixas musicais e eu trago seis vídeos. Com que artistas nacionais é que gostarias de colaborar? Gostaria de colaborar com o Ivo da Cunha. Se bem que já tenho o livro centro já no meu EP, tenho que ir a DALF, gostaria de meter o Ivo da Cunha no meu EP. Uma mensagem que estás a deixar, as pessoas estão lá em casa. Continuo a acreditar no Silvano, continuo a acreditar em mim, claro, né? Aqui em 2017 trago muita música boa, muitos vídeos. Pronto, é só trabalhar. Pronto, é só trabalhar. Pronto, é só trabalhar. Pronto, é só trabalhar. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe.